1, 2, 1, 2 Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no nosso primeiríssimo episódio de podcast da Página Contra os Acadêmicos. O meu nome é Bruno Fontana, para quem já não me conheça. E hoje a gente está estreando isso aqui com um convidado bastante especial, que é o astrólogo, escritor e professor Marcos Monteiro. A gente vai bater um papo aqui sobre astrologia de modo geral. E para isso, eu tenho do meu lado, em primeiro lugar, a Ana Gabriela, minha amiga, que vai me acompanhar com a sua doce voz feminina ao longo de todos os outros podcasts que a gente vai fazer ao longo do ano. E, além dela, o meu amigo Fabrício, que também é astrólogo, é aluno do Marcos, e vai ajudar a gente aqui nesse bate-papo, como alguém que entenda um pouquinho mais do assunto, para que a gente não fale tanta besteira. Então, bom, muito obrigado pelo aceito do convite, Marcos. Espero que a gente bata um bom papo hoje, e é um enorme prazer ter você aqui. Obrigado por ter me chamado. É um prazer estar falando com vocês. Boa noite para todos. Vocês querem se apresentar, Ana e Fabrício? Muito boa noite. Dá um aluno para o pessoal aí, Fabrício. Boa noite para todo mundo aí. Muito obrigado, professor, por ter aceitado o convite novamente. Bom, então, a gente vai tentar colocar o Marcos contra a parede aqui. A gente vai tentar solucionar as nossas próprias dúvidas de astrologia, e a gente está na expectativa de que alguns dos ouvintes tenham mais ou menos as mesmas dúvidas. E a gente vai fazer uma série de perguntas para o Marcos aqui, e assim a gente vai até o fim. Bom, em primeiro lugar, uma dúvida que eu tenho, e sempre tive a respeito de astrologia, é a respeito da possível explicação do porquê ela supostamente funcionaria. Eu já vi você, o Gugu e outras pessoas envolvidas com a questão da astrologia, dando cada um mais ou menos a sua explicação, a sua maneira. E eu gostaria de começar, talvez, com essa pergunta. Talvez, o que é a astrologia e por que é que você acha que ela funciona? Qual é a explicação mais razoável que você dá para o funcionamento da astrologia? Ou você acha nem mesmo que seja possível, de fato, ainda dar uma explicação razoável? Como é que você vê isso, Marcos? Isso, começa com uma bem fácil, né? É a mais difícil de tudo, né? Num certo sentido, até é fácil, porque eu posso usar o meu coringa, que é difícil de explicar. Então, assim, ninguém pode esperar uma resposta definitiva e inatacável para essa pergunta. Mas, vamos lá, o que é a astrologia? Explicar isso a fundo daria uns dois, três podcasts em sequência e não é a intenção. Eu não sei se está dando eco ou se alguém tentou falar. Foi o meu aqui, foi o meu aqui. Eu vou desligar o meu microfone. Ah, tá. Só porque eu tenho tendência de falar muito, então, quando eu ouço esses barulhos, eu acho que eu estou atrapalhando alguém, eu estou impedindo alguém de falar. Tá bom, tranquilo, tranquilo. Não ajuda muito a gente a gente pegar as definições e as explicações dos próprios astrólogos, porque não só variam muito ao longo do tempo e, mesmo na mesma época, variam entre eles. Os termos e as explicações mudaram de sentido ao longo do tempo. Se você pega um texto de, sei lá, 700, 800 anos atrás, 600 anos atrás, provavelmente vai, a palavra causa vai ser usada várias vezes. Só que a palavra causa não tem mais o mesmo sentido. A gente usa ela num sentido muito mais restrito, como um tipo especial de causa eficiente. Eu acho mais fácil explicar o que é a astrologia e como ela funciona, fazendo um exercício de visualização. Existe uma coisa que, se você perguntar para um físico, ele vai jurar que não existe. Mas, se você perguntar para um camponês ou para um fazendeiro, ele vai concordar que existe. O céu, se você prestar atenção nele direitinho, ele parece ser uma esfera gigante. Que a gente não consegue encostar, não consegue tocar, não consegue chegar nela. E que gira em torno da Terra. Eu não sei quantos dos ouvintes de vocês são terraplanistas, mas... Para os terraplanistas, não faz diferença se a Terra é plana ou não, para o meu argumento. Por favor, não pensem nisso agora. E ela parece girar em torno de nós. De forma mais ou menos uniforme. E, bom, tem corpos, existem imagens no céu que algumas são mais visíveis em algum determinado horário, algumas são mais visíveis em outro horário. Mas, deixa eu refazer isso para ficar menos confuso. Nessa enorme esfera que gira em torno de nós, existem um monte de corpos. A grande maioria deles são pontinhos luminosos que só aparecem em um determinado período chamado noite. Noite é quando um outro desses corpos, bem grande, laranja, dependendo do dia, é mais avermelhado, mais amarelado. Eu não sei se vocês já viram alguma vez, mas ele se chama Sol. E essas estrelas, esses pontinhos brilhantes só aparecem quando essa coisa grande está na parte da esfera que a gente não vê. Está abaixo dos nossos pés. Até aí eu não estou dizendo nada muito novo, mas as pessoas esquecem essas coisas bobas. A gente vê um céu lá fora. Um céu. Menos em São Paulo. Menos em São Paulo. Em São Paulo a gente vê uma janelinha dele. Mas a maior parte dos paulistas já saiu alguma vez de São Paulo. Sabe quando você pega um ônibus? Os prédios somem, de repente você vê um mato, você vê montanha, pois é. Aquela coisa depois do mato, depois da montanha, de dia, azul, de noite, um azul escuro, quase preto. Pois é, é disso que eu estou falando, do céu. E nesse céu, além do sol, que todo mundo sabe o que é, e da lua, que eu não preciso explicar o que é, tem mais cinco pontos que tem um movimento especial, que eu não vou discutir isso agora, senão vai demorar muito. Mas esses sete, eles se movem com relação a essa esfera, cada um de um modo particular, de um modo especial. Além disso, eles têm cores diferentes. Eles têm velocidades diferentes. São os chamados planetas astrológicos. Além do sol e da lua, que astrologicamente são considerados planetas. têm esses sete corpos, que não ficam parados com relação ao céu, que nem as outras estrelas. Se você imaginar o céu como uma esfera, com relação a ela, é como se eles andassem com relação a ela. Isso tudo não tem nenhuma base física moderna. Mas isso tudo é o que a gente vê lá fora. Isso é o que você vê se você olhar para o céu. Acho que todo mundo sabe o nome desses cinco. Mas Mercúrio, Vênus, Júpiter, Marte e Saturno. Por que eu estou falando deles? Porque, como eu falei, cada um deles tem uma velocidade aparente diferente. Uns são mais rápidos, outros são mais lentos. Eles têm cores diferentes. Eles aparecem em épocas diferentes. Eles têm outros efeitos diferentes. Por exemplo, ninguém nunca se queimou pela luz de Mercúrio ou de Saturno. Se você olhar ficar de dia num deserto ou na praia num dia sem nuvens, dependendo do lugar, até com nuvens, você vai queimar a pele por causa do sol. Então eles têm aparências, inclusive alguns deles têm efeitos na gente. Mas a gente não tem efeito nenhum neles. Esse é o ponto que eu quero chegar. A gente não consegue pegar, nem modificar, nem acelerar, nem desacelerar nada deles. Então eles estão aí no céu andando e mostrando essa beleza e essas qualidades deles pra gente. Bom, agora eu tenho que dar literalmente um salto de fé. Eu tenho uma certa dificuldade pra explicar pra quem não acredita em Deus isso. Mas se você acredita em Deus, você acredita que Deus fez o mundo. E você também acredita que Deus fez as coisas com propósitos. Ele não é simplesmente um engenheiro com prazo e com orçamento limitado e chega no final da obra e ele, cara, não tem mais o que fazer. Eu vou precisar, tá, isso aqui tá meio feio. Eu vou só picar umas estrelas aqui, botar esse negócio grande e vou terminar que eu preciso entregar a obra. Tudo tem algum propósito. E se a gente for discutir o propósito da vaca ou do cachorro ou de um rio ou do mar, a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Porque eles interagem com a gente de alguma forma. Mas os corpos do céu não interagem com a gente. E tirando o sol e a lua, eles não têm efeito físico no que a gente faz. O sol queima, a lua influencia as marés, a lua influencia outras coisas também. O ciclo menstrual, algumas outras coisas. Isso não tem a ver com a astrologia. Mas os outros planetas e as outras estrelas, elas não têm nenhum efeito físico. Então elas estão lá pra outra coisa. A Bíblia diz que elas estão lá pra marcar os tempos. Mas marcar os tempos, pra marcar só o calendário, o sol e a lua já bastavam e sobravam. A única explicação que eu consigo dar pra essas coisas estarem desta forma e cada uma tem uma beleza diferente, uma qualidade diferente, uma velocidade diferente, uma relação com os outros diferente, é que elas estão lá pra contar coisas pra gente. E como que a natureza conta coisas pra gente? O mundo, de novo, isso já não é exatamente um salto de fé, mas a gente não vai ter tempo de tentar demonstrar isso. Então, acreditem em mim. O modo como a natureza conta coisas pra gente é simbólico. O mundo todo, de certa forma, é simbólico. Então, o único jeito que... A única explicação que faz sentido pra mim de por que essas coisas estão no céu é... Elas são símbolos. E cada uma é um símbolo diferente, que tem qualidades diferentes, que tem aparências diferentes, que passa algo diferente pra gente. Se você olhar pro céu e olhar pra Marte, de novo, acho que em São Paulo talvez não dê pra fazer isso tão bem. Não, sem dúvida. Pô, hoje uma amiga minha mandou uma mensagem assim. Nossa, a lua tá linda, dá uma olhada. Porque não dá pra tirar foto da lua, né? Sempre é uma porcaria. E aí, eu abri a janela do meu quarto, tava tudo cinza, assim. Bom, dizem, eu não testei, dizem que um novo iPhone te consegue tirar fotos do céu. É uma tentação. Às vezes eu fico pensando, mas é muito caro. E o meu telefone funciona perfeitamente bem. Eu não tenho necessidade nenhuma de comprar um iPhone 13. Eu nem faço ideia de quanto custe um troço desse, quanto tá custando. Eu também não faço, mas deve ser caro. Eu olhei uma vez. Não faço, sim. Eu já olhei, eu não lembro quanto é, mas é caro. Mas, enfim, se você olhar num lugar em que você consiga ver um pouco o céu, você vai olhar pra Marte, dificilmente você vai dizer coisas como Ah, ele é fofinho. Ah, ele sugere amor. Ah, é um planeta que sugere união. Isso não é só você. Nenhuma civilização, nenhum povo no mundo olhou praquele troço no céu e associou ele a amor, união, sabedoria, a trocas, articulação. Todo mundo associa ele a disposição, energia, guerra, divisão, conflito. Porque é isso que ele passa. Ele tem um vermelho agressivo. O modo como ele se move no céu, ele é mais lento do que o Sol e a Lua, Vênus e Mercúrio, mas à noite, em comparação com as estrelas e com Saturno e Júpiter, ele é muito mais rápido que eles. Ele sugere marcialidade. Ele sugere um soldado, um policial. É esse tipo de coisa que ele sugere quando você olha ele com o tempo. O Sol, por exemplo, pra ficar em outro exemplo, o Sol, quando ele sobe no céu, quando ele aparece, todas as estrelas desaparecem. Ele é muito mais forte do que qualquer outra coisa. Ele que decide o dia e a noite. Todos os povos, todas as civilizações que olharam pro Sol associam ele a coisas únicas, grandes, poderosas. A majestade. Ele é um símbolo possível de Deus. Ele é um símbolo possível do rei, do pai, da autoridade. Então, essas coisas parecem ser simbólicas. E até onde eu consigo ver, pra fechar essa explicação, a astrologia é a arte de interpretar esses símbolos naturais. É a arte de olhar esses símbolos e identificar as correspondências entre eles e as coisas que acontecem na Terra. Já adiantando a dúvida que talvez alguém possa ter, ou vocês, ou algum ouvinte depois, não só, eu não acredito que haja uma correlação, nenhuma correlação de força física relacionada à astrologia, nenhuma força física, nenhum conjunto de forças físicas que explique o funcionamento da astrologia, como eu acho que se você estudar a astrologia durante um tempo, a explicação física não faz sentido. Ela só faz sentido pra alguém de fora da astrologia. Que simplesmente, ah, esse pessoal aí tá falando que tem alguma alguma influência, entre aspas, entre os planetas e a nossa vida, então tem que ter alguma força que saia de Saturno ou de Júpiter ou de Mercúrio e influencie no nascimento ou na gravidez de alguém. Mas, se você começa a estudar astrologia, você percebe que essa hipótese não faz sentido. Não é que ainda não descobriram a força. Eu acho que a ideia mesmo de descobrir uma força física que faça isso não faz sentido. Então, pra fechar, eu acho que eu me, eu saí pela tangente um pouco, depois você puxa a minha orelha. tá ótimo, pô. Agora, a sua ideia da astrologia, do funcionamento exatamente da astrologia, seria uma espécie de sincronicidade temporal, quer dizer, pelo menos pra falar da astrologia natal, a gente daqui a pouco vai entrar nessa distinção de astrologia horária e astrologia natal, mas pelo menos no que diz respeito à astrologia natal, que pra quem tá nos ouvindo não sabe, é a astrologia que trata do mapa do nascimento da pessoa e daquilo que dentro desse mapa diz respeito à personalidade da pessoa, sobretudo no caso da astrologia natal, então a ideia seria a de que Deus, pelo fato de ter garantido, de ter construído um universo o mais perfeito possível, pelo fato de ele mesmo ser perfeito, teria garantido uma espécie de sincronicidade entre o que acontece no céu e o que acontece na terra, de tal modo a fazer com que as coisas tenham sentido, seria mais ou menos essa a ideia e a partir dessa ideia não é necessário que a gente precise fazer alguma outra hipótese a respeito de influências astrais ou qualquer outra coisa desse tipo pra explicar o funcionamento da astrologia ou não, ou você acha que mesmo a partir dessa base que você acabou de explicar ainda é possível explorar um pouco mais as razões do funcionamento da astrologia pra além dessa pura sincronicidade do sentido de Deus eu só queria fazer um comentário sobre a palavra que você usou sincronicidade é uma palavra complicada eu entendo o que você quer dizer mas o que ela sugere pra gente é que as coisas acontecem ao mesmo tempo e elas não precisam acontecer ao mesmo tempo porque da mesma forma que eu acho que a aparência dos planetas é simbólica o tempo em astrologia o tempo a gente não precisa nem usar a palavra astrologia o tempo no céu visível é simbólico então as coisas não precisam acontecer ao mesmo tempo o que acontece é se trata de 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 um raciocínio analógico você vê uma relação no céu e essa relação simbolicamente sugere uma relação parecida na terra então não não é que você esteja errado mas é porque essa palavra ela dá pra gente uma ideia que pode ser enganadora parece que é algo ou algo em um guiano ou que as coisas vão acontecer como dois relógios ajustados ao mesmo tempo e não precisa ser assim mas pra responder a sua pergunta eu acho que investigar isso é interessante mas eu não acho que haja uma explicação física direta eu acho que isso pode ser investigado mas não no sentido de forças físicas certo mas a investigação do fenômeno em si que é uma coisa que foi feita muito poucas vezes na história é muito interessante não investigar as previsões dos astrólogos ou ou pior que isso as ideias loucas de cientista moderno sobre o que seriam previsões dos astrólogos mas investigar o fato mesmo ah existe alguma relação entre algo que aconteça no céu e algo que aconteça na terra sim ou não coisa que o Olavo de Carvalho fez durante algum tempo ele não fez exatamente isso mas a pesquisa dele vai um pouco nessa direção com a astrocaracterologia o Goquelin fez isso com posição de planetas e profissões e uma senhora chamada Lili Colisco fez isso de uma forma muito louca louca é a palavra certa porque é difícil de de acreditar no trabalho dela mas aparentemente tinha testemunhas e é um negócio fácil de de tentar refazer eu nunca tentei refazer eu não sei por onde começar mas o que ela fez foi ela pegou sais associados aos planetas porque cada planeta tem um metal associado a ele a lua é associada a prata saturno ao chumbo o sol ao ouro etc ela pegou sais associados a esses planetas fez uma solução coloidal botou um papel fino embebido eu não lembro o coloide e começou a olhar a interação entre esses sais e ela descobriu que quando os planetas faziam algum aspecto ou alguma condição no céu o desenho formado pelas interações mudava caramba isso pode ser descrito como mágica de alguma forma mágica astrológica como no livro do John Freud ele usa esse termo ah não sei boa pergunta não sei mas que tem alguma coisa ali tem eu acho que se eu ganhasse na megacena alguém sei lá eu tivesse aquelas coisas de romance ou de filme antigo se caísse um parente meu na minha porta morto me desse um testamento ó você é meu único herdeiro e aqui estão sei lá não sei quantos milhões de dólares ou aqueles e-mails dos príncipes nigerianos fossem de verdade eu ganhasse não sei quantos milhões de dólares eu acho que eu tentaria montar isso de novo tentaria pegar olha um pessoal que fizesse olha vocês vão estudar isso aqui vão ficar tirando foto mas isso eu não sei se isso poderia ser chamado de magia astrológica porque magia implica talismã por exemplo é meio que aqueles colares é porque magia implica propriedades ocultas ah sim é claro a palavra é muito complicada mas assim em certo sentido tipo acho que esquece essa palavra deixa ela pra lá ela realmente foi embaçada e Marcos falando inclusive em pessoas loucas a gente queria até te fazer umas perguntas a respeito de loucuras e tal em primeiro lugar quer dizer será que existem casos muito loucos que você pode contar pra gente que você já viveu no meio da astrologia de clientes loucos ou coisas desse tipo tem alguma curiosidade assim que você possa narrar bom isso acho que eu já contei em algum lugar mas eu não lembro onde porque eu não sou o único hoje em dia mas durante um tempo no Brasil eu era um dos poucos astrólogos que tinha uma religião definida e as pessoas normalmente se espantam ah pô mas o sujeito diz que é católico e é astrólogo ou é cristão e é astrólogo hoje em dia é um pouco mais comum mas durante um tempo quando alguém pensava em astrólogo a ideia que vinha era um sujeito meio místico meio esotérico nova era que perto das religiões e a nenhuma e gosta de sei lá de saudar o sol no Poço 9 no Rio bater pau pro solo isso essas coisas então eu acho que na minha carreira eu tive uma quantidade um pouco maior de cristãos talvez porque ah ele não deve ser sei lá novaerista talvez ele entenda melhor os meus problemas alguma coisa e eu lembro de um sujeito eu acho que ele não era católico eu acho que ele era protestante mas ele me mandou uma mensagem era eu acho que acho que nove horas da noite olha eu preciso muito da sua ajuda eu quero fazer isso piriri paroló aí eu tá tudo bem eu tive um dia meio cansativo eu vou ler a sua resposta eu vou ler o seu e-mail com calma amanhã de manhã e aí a gente conversa quando eu acordo eu acordei como eu fui dormir cedo eu acordei bem cedo eu acordei acho que seis e meia sete horas da manhã tinha tinha mais acho que umas quinze ou dezesseis mensagens dele todas elas muito curtas assim frases e as últimas ele ia desistindo o último e-mail foi uma frase assim eu renuncio a astrologia sem nenhum oi sem nenhum tchau ok né eu hein eu renuncio aí até me lembrou eu renuncio da Dilma um pouco mais mais recente talvez não talvez não mas não vai fazer mal se estiver me ouvindo primeiro porque eu estou preservando o nome obviamente e depois porque eu conversei com a pessoa depois e ela não fez por má vontade mas no Instagram quase todo mundo tem um perfil no Instagram tem aquela bendita daquele daquele sticker de perguntas e você a gente bota alguma coisa nos stories e vem 24 horas de perguntas para responder e uma das perguntas que eu mais recebo eu comecei a responder um pouco menos porque elas começaram a ficar um pouco mais mal educadas e eu chegou uma hora que eu resolvi não vou responder se for mal educado porque eu não tenho obrigação nenhuma mas é se a astrologia é pecado ou não o cristão pode fazer astrologia ou não pode praticar astrologia ou não é porque ultimamente vinha assim não você não acha que é pecado mortal aí eu ignoro você está chegando para a pessoa cuja profissão é ser astrólogo falando o que você faz todo dia você não acha que é pecado mortal é falta de educação pergunta de uma forma um pouco menos menos ofensiva mas eu lembro uma das pessoas ela me mandou uma pergunta não tão ofensiva assim mas nesse sentido enquanto por e-mail ela contratava uma consulta comigo incrível aí eu respondi eu falei pô mas não entendi porque você está me perguntando isso você não está me mandando e-mail por conta da consulta aí ela veio e disse não eu me expressei mal eu só queria que eu me explicasse melhor porque tem um pessoal que às vezes me pergunta é inclusive esse é um assunto também no qual eu imagino que não só eu mas todo mundo aqui o Fabrício a Ana os ouvintes e tal tem bastante curiosidade dessa relação complicada da astrologia com a igreja e tal e tudo mais a gente sabe que tem a famosa condenação da astrologia como pecado grave lá no catecido e aparentemente a condenação até como você mesmo trata no seu livro se refere se referiria talvez só a astrologia horária e segundo você nem mesmo a astrologia horária será que você podia explicar um pouquinho disso aqui pra gente porque é exatamente que você não acha que a condenação do catecismo serve pelo menos pra astrologia que você pratica sim eu as vezes sou um pouco mais rude com esse tipo de pergunta porque eu recebo muito e como eu falei muita gente pergunta de forma ofensiva mas a gente tem que dar um desconto porque brasileiro tem uma certa dificuldade de fazer esse tipo de pergunta a gente não é muito hábito com as palavras às vezes a pessoa quer dizer um negócio e fala outro ou vai falar de um jeito e fala de um jeito ofensivo mas é o seguinte eu não sou autoridade nenhuma e se você que está ouvindo está em dúvida eu acho que tem que procurar o seu mestre espiritual o seu diretor espiritual o seu confessor o seu padre eu sei que isso é ruim quando eu falo as pessoas as pessoas desanimam porque elas pensam putz mas o meu padre não vai deixar mas eu falo mas se você está em dúvida se pode ou não você tem que falar com ele mas eu não sou eu sou só um fiel um católico ruim e não tenho autoridade nenhuma da igreja para falar sobre isso mas até onde eu entendo sinceramente hoje em dia o problema o catecismo ele menciona astrologia horóscopo etc mas ele não define nenhum deles se você tomar a explicação que está no catecismo primeiro como eu falei eu não vou lembrar agora nem da redação exata do catecismo nem do que eu escrevi no livro mas se você pegar aquela definição ela não proíbe nada que não seja preditivo então aparentemente você usar a astrologia para determinar o temperamento de uma pessoa está liberado segundo aquele texto eu acho que a expressão é se eu não estiver enganado artes divinatórias não é não? algo assim arte divinatória é um saco de gatos pode ser desde a astrologia passando por tarô búzios até sei lá não sei se alguém faz isso ainda mas aqueles intérpretes de augúrios da Grécia Antiga que olham para que direção a águia voou e o que ela fez se ela comia um passarinho se ela foi com um pente sei lá mas um dos problemas desse catecismo é que ele diz que é proibido mas não define a astrologia o que ele define são os riscos são os os pecados em si e eu vou de novo eu não lembro da da redação exata mas até onde eu consigo ver aqueles riscos aqueles pecados ali são riscos que existem eles não estão ali à toa sim é possível o sujeito que pratica astrologia se enganar achando que consegue dominar o tempo e os outros porque uma das coisas está ali um dos riscos da astrologia é a idolatria o risco é real mas aí quando a gente pensa nisso a gente pensa num astrólogo sei lá tendo altarezinhos para demônios em casa para conseguir fazer a previsão dele ou cheio de estátuas pagãs no consultório mas idolatria é uma coisa que você vê de forma muito comum o tempo todo as pessoas fazendo com as coisas mais bestas e é verdade com o horóscopo de jornal as pessoas põem a culpa do que elas vão do que acontece a elas do que elas fazem no horóscopo de jornal a pessoa diz não eu vou chegar atrasado porque sou taurino ou porque o meu horóscopo disse que hoje nada vai dar certo eu vou ficar em casa isso é no fundo isso é idolatria isso é um risco mas eu acho que eu sinceramente acho que não seja um risco inerente a astrologia é um risco da atividade sim você pode se enganar achando que essas previsões veem o futuro e contam o futuro como ele vai acontecer sem que ele possa ser mudado e de forma obrigatória mas isso não está na técnica isso não está na arte está no engano do artista está no engano do técnico seria como um instrumento que você depende de quem está usando assim entre aspas sim depende de quem está usando e da intenção da pessoa que está usando no concílio de Trento alguns livros foram proibidos livros de necromancia de algumas outras coisas assim e tem uma permissão explícita para livros de astrologia que tratem de medicina de navegação mais algumas coisas e que não 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 falem das previsões futuras como algo certo a ideia é que a previsão tem que ser contingente por uma série de motivos um dos quais é o livre-arbítrio você não pode prever o livre-arbítrio por definição isso é um engano é um engano que gera um vício na sua alma que gera um problema na sua alma ele pode causar um monte de pecado mas é um engano isso não está na arte até porque se você prestar atenção no que eu falei no começo eu estou falando de 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 interpretação simbólica de faltou a expressão peraí deixa eu se eu estou dizendo que a astrologia ela pega a natureza essencial das coisas e tenta entender essa natureza essencial das coisas de acordo com com o que o céu mostra simbolicamente você está tentando identificar padrões nas coisas só que padrões não do do ponto de vista científico a ciência ela tenta identificar padrões de fora para dentro o que que ela faz ela começa a medir o comportamento das coisas até que ela tem dados suficientes para fazer análise estatística então de fora para dentro olha estatisticamente esse objeto tende a se comportar assim a astrologia faz o contrário esse objeto parece se comportar conforme a natureza desse símbolo aqui de sol nesse signo em quadratura com esse outro planeta por exemplo um exemplo fictício então ele vai tender a se comportar dessa forma você está tentando prever comportamentos naturais no sentido mais básico da palavra como essa esse objeto vai tende a se comportar se ninguém impedir que ele faça isso só que o livre-arbítrio é justamente algo que impede as coisas de funcionarem de forma natural é exatamente isso que ele faz na gente porque é natural você comer sempre se ele tem fome a primeira coisa que você pegar na frente é natural você olhar uma pessoa do sexo oposto se sentir excitado e ir atrás dela mas é o livre-arbítrio que fala não eu sou casado ou aquela pessoa é casada ou aquela pessoa é nova demais ou aquela pessoa por algum outro motivo eu não posso olhar pra ela é o livre-arbítrio que faz não eu não vou comer isso porque isso não é meu se você não usar o livre-arbítrio você se comporta como um animal eu não estou julgando é exatamente isso que a gente faz e um animal faz isso ele se comporta conforme a própria natureza e é isso que a astrologia tenta identificar a natureza essencial das coisas por isso que tem séculos de discussão sobre que tipo de influência entre aspas os astros tem sobre os seres humanos e até que ponto existe essa de novo entre aspas influência e quase todas as pessoas que estudaram isso ao longo dos séculos concordo em que essas influências se dão no nível corporal das coisas que são corpo e nós as coisas que são entre aspas bi na gente inclusive teve um debate muito legal no twitter recentemente entre você e o Rafael Falcão justamente sobre esse assunto sobre essa questão das influências das trás e das possíveis explicações astrológicas mas quer dizer então você acha que também essa aquilo que está ali no catecismo teria mais ou menos esse teor do conselho de Trento de que a condenação seria mais diretamente relacionada a uma espécie de adivinhação determinista e não ao tipo de adivinhação que consegue estar em harmonia com a ideia de livre-arbítrio que é o caso da astrologia que você pratica ou não se eu entendi bem a sua pergunta sim porque primeiro tem esse problema não tem uma definição de astrologia na proibição mas tem a definição dos riscos e os riscos são reais e eu acho que está justificado aquilo que está no catecismo porque se você começa a ler muito sei lá astrologia nova era provavelmente você vai cair em todos aqueles problemas você vai invocar demônio você vai você vai achar que vai dominar o tempo e os outros tudo aquilo que está ali provavelmente você vai fazer a menos que Deus te proteja mas isso é um problema não tem a definição tem os riscos mas até onde eu consigo ver não são inerentes aquilo e se você levar ferro e fogo não isso é proibido por causa disso porque sempre causa isso é muito difícil você salvar as previsões científicas que aparentemente ninguém fala nada contra por exemplo não tem nada fundamentalmente diferente entre o que eu faço e o que um meteorologista faz a gente usa técnica diferente mas o que a gente faz é mais ou menos a mesma coisa ou um médico quando ele prevê se a pessoa vai morrer ou não ou como é que a doença vai se desenrolar e nesses casos também tem o mesmo risco e a gente acaba não vendo quantos médicos acham que todos os médicos que vocês conhecem já ouviram falar que brincam de Deus que acham que sabem exatamente pra além de tudo pra além de qualquer contingência o que vai acontecer com o paciente daqui a seis meses daqui a um ano outras atividades tem o mesmo risco e ninguém se preocupa com isso mas voltando a falar da minha atividade além disso quando a gente estuda as pessoas que escreveram sobre a astrologia na civilização ocidental ao longo dos séculos esse catecismo não pode e eu acho que não era a intenção do então cardeal Josef Ratzinger de ninguém envolvido no catecismo agora tapa é mérito condenar escritos de pessoas como o Santo Alberto Magno como o Beato Raimundo Lulio então tem que ter um espaço porque eles faziam do que eles falavam você entende? isso não pode condenar obras de Santo Alberto ou o tratado de astronomia do Beato Raimundo Lulio tá, ele não é canonizado mas ele está já no no calendário de santos da ordem franciscana ele tem a veneração dele se eu não me engano é permitida lá em Maiorca onde ele nasceu então essas pessoas que tratam disso tem que ter alguma coisa essa o catecismo não pode retroagir para condenar eles então eu acho que tem que ter algum espaço para alguma astrologia certo e essa e essa ideia não é só minha tinha um Frey infelizmente falecido chamado Frey ah eu esqueci o primeiro nome dele é Cassidy o sobrenome mas eu esqueci o primeiro nome Frey Irlandês que ele ele era Frey e astrólogo e ele escrevia sobre astrologia na Irlanda e quando ele leu o texto e quando ele leu o texto do do novo catecismo ele ficou muito feliz ele falou esse texto tem que servir de base para todos os astrólogos que são católicos esse aqui é o texto desse catecismo que você está falando esse olha só é é a linha mestra para evitar esses erros muito interessante inclusive sobre essa comparação que você você fez com a a meteorologia e tal a gente um pouco antes do podcast estava estava tendo uma discussão justamente sobre esse assunto preparando mais ou menos as perguntas que a gente ia fazer para você e a Gabi se aprofundou um pouco nesse conteúdo e ela tinha até levantado uma questão bastante interessante com relação a isso quer falar um pouco mais Gabi para eu não falar para você eu ia falar exatamente sobre isso é você falou dos riscos que enfim que nem eu comentei seria como se fosse um instrumento que depende muito de quem está usando da intenção de quem está usando e por isso exatamente existem esses riscos como que e aí eu queria que você falasse mais no sentido da sua experiência com as pessoas que você atende com seus clientes quais as consequências disso para uma pessoa comum que normalmente não tem esse conhecimento de astrologia quais as consequências desse uso a longo e curto prazo isso não pode e aí falando novamente dos riscos isso não poderia gerar uma série uma série de neuroses ou sei lá até mesmo um próprio definhamento assim da fé dela outra pergunta difícil mas eu sou obrigado a ser sincero pode por favor eu não posso fugir disso fingindo não nunca tem um problema olha o ser humano quando não há um problema ele cria então a gente tem a capacidade quase infinita de cair em tudo quanto é tipo de problema eu já falei aqui do mal que as pessoas fazem com horóscopo que é uma coisa feita para ser entretenimento ela não era feita para ser levada a sério as pessoas põem isso no altar no altar da vida delas do coração delas não no altar físico da igreja passam não eu nasci quando o sol estava em toro então eu sou assim e pronto a culpa não é minha não a culpa é sua se você chegar atrasado a culpa é sua se você comeu demais mesmo que a gente tenha tendências qualidades características diferentes mas nenhuma delas justifica os nossos pecados e a gente tem a tendência a botar qualquer coisa na frente que justifique os nossos pecados mas falando do uso de astrologia um dos dos riscos a longo prazo mais mais sérios que eu acho que eu vejo é usar a astrologia como muleta é um risco que acomete alguns astrólogos de vez em quando gente boa principalmente o astrólogo bom isso é o problema acomete principalmente o bom porque o cara que é ruim que erra um monte ele não vai usar um negócio que ele não consegue usar direito mas se você começa a usar o negócio que começa a funcionar você acaba querendo usar ele para tudo e aí você começa a depender daquilo e eu vejo isso em alguns clientes porque bom vocês devem ter tido a educação de forma geral no Brasil não mudou tanto da minha idade para vocês então vocês devem ter tido mais ou menos aprendido mais ou menos as mesmas coisas que eu na escola então a astrologia parece ou uma bobagem ou uma loucura para a gente quando a gente não quando a gente começa a estudar não faz sentido nenhum então a maior parte dos clientes que vão mesmo os clientes que vão recomendados que chegam ah mas aquele cara é bom vai lá com ele aquele cara me ajudou vai lá com ele chega meio sem ter 100% de certeza que você vai fazer alguma coisa por ele e pode ser que você erre que você não consiga fazer tudo bem você vai perder um cliente mas a pessoa vai achar não a astrologia é bobagem mesmo vai tocar a vida dela ela não vai correr o risco que eu vou falar agora você vai perder um cliente mas é só mas aí você faz e a pessoa se impressiona aí ela vem de novo e ela se impressiona nossa isso funciona muito bem e para a pessoa comum esse funciona muito bem nunca é poxa legal esse cara estudou uma técnica nova um negócio que eu não conhecia um conhecimento que se diluiu um pouco estava um pouco perdido está se recuperando um pouco e é uma ferramenta interessante as pessoas naturalmente pensam cara esse cara deve ser um bruxo ele deve ser um mago e isso não é tão raro a pessoa não esse cara sabe de tudo e ele só vai olhar para mim ele vai saber tudo se eu fizer um mapa ele vai descobrir tudo da minha vida e aí você eleva aquilo que é eu falo isso para aluno eu falo isso para cliente é um ofício como se fosse cozinheiro mecânico você aprende uma técnica e usa ela para resolver problema é só isso não é nada místico eu não recebi uma revelação de alguém eu não tenho um anjo especial para guiar a minha mão para fazer isso não mais do que todo mundo tem o próprio anjo da guarda eu não tenho nenhum especial por ser astrólogo eu não tenho poderes místicos eu não sou alienígena eu não vim do futuro eu não vim do espaço e as pessoas inconscientemente acham um pouco isso quando vê funcionando é a mesma coisa que acontece com aqueles gurus que tem não o guru original da índia esses líderes de seita essas coisas quando o cara finalmente descobre que aquele cara tem alguma habilidade mesmo que seja real ou seja só fake que seja um bom fingidor a pessoa vira seguidor do fiel do cara fanático porque não tem mais a gente esqueceu dessa eu estou mudando um pouco de assunto porque a astrologia não está nesse nível exatamente mas as pessoas esqueceram que existe um nível que não é humano e não é divino que é intermediário então se tem algo que não é exatamente a ferro e fogo concreto palpável explicável pelo pessoal da National Geographic tem que ser alguma coisa de sobrenatural então a pessoa acha que aquilo é sobrenatural ou por exemplo acha que só se consultar com um astrólogo ela está fazendo algo espiritual e não está isso é um risco eu tento sempre que eu vejo isso eu tento avisar e eu tento evitar isso eu tento evitar o máximo que eu posso essa aura de não meu conhecimento eu tenho conhecimento arcano e oculto revelado a mim pelos sei lá por uma raça de anjos caídos na Mesopotâmia não cara eu só li umas coisas e aprendi a fazer uns cálculos é só isso mas é um risco que existe o ceticismo generalizado gera essa essa reação inversa e total a pessoa passa a acreditar em tudo quando havia algo que não é 100% material ela acredita em tudo aí ela gruda naquilo não esse sujeito é mágico e não é não tem nada especial no astrólogo não tem nada de espiritual de oculto assim uma pessoa como qualquer outra pode crer mas eu acho que esse é um dos riscos e bom o outro risco eu já falei que é o risco da idolatria não do astrólogo em si mas da astrologia ou de pedaços de astrologia durante um tempo eu não eu não dava detalhes no mapa com medo da pessoa fazer isso não é detalhes eu não explicava eu não explicava em detalhes o que eu dizia para a pessoa astrologicamente mas você só fazia análise só sem dizer ah você tem tal característica por causa deste planeta aqui e tal você se levantava a primeira parte só das características sim mas aí quando eu faço isso a pessoa acha que eu inventei aí eu acabo dando um resumo mas o problema é você fala você explica olha isso aqui é um conjunto de símbolos ele não está fazendo você ser assim ele está me dizendo que você é assim entende que o raciocínio é diferente o mapa ou o céu não está fazendo você ser dessa forma ele está me dizendo que você é assim que você tem essas tendências e essas tendências você o modo de você controlá-las melhorá-las refiná-las etc é diferente porque você tem Deus te deu quando você nasceu ferramentas diferentes das outras pessoas mas Deus te deu as ferramentas mas não te obriga a usar elas de um determinado modo mas mesmo falando a pessoa acha é muito fácil a pessoa se fixar num ponto tipo assim você fala vou dar um exemplo completamente fictício a pessoa tem Marte Marte ruim Marte em touro Marte em libra Marte no próprio detrimento ou em câncer na cúspula da casa 12 aí você olhou o temperamento da pessoa umas outras coisas e você vê que aquilo ali é uma coisa importante na na personalidade dela vou chutar alguma coisa não é necessariamente isso mas claro você tem tendência a a estourar muito fácil com as pessoas você tem tendência a se irritar e fazer bobagem é porque só pra eu explicar pro pessoal que tá ouvindo eu tô tentando fazer um exemplo associado a casa 12 porque a casa 12 é normalmente associada ao autossabotamento a coisas que a gente faz que prejudicam a gente isso é uma tendência da pessoa que o mapa tá tentando me mostrar pra tentar ajudar a pessoa mas um risco grande é a pessoa fixar naquilo não é esse Marte que tá me fazendo assim como é que eu posso fazer pra melhorar esse Marte é uma pergunta que você vai ouvir muitas vezes a pessoa fazendo me fazem isso quase todo dia quando boto caixinha no Instagram a pessoa não como que eu faço pra melhorar esse planeta aí bota melhorar meu Saturno ou melhorar minha Vênus você não tem que melhorar nada eles não são parte de você o símbolo significa alguma coisa em você você tem que melhorar algo em você ah eu tenho essa característica eu sou estourado ou eu sou cumilão ou eu sou preguiçoso ou eu sou sei lá avaro ou eu trabalho demais ou eu trabalho de menos ah então vamos tentar melhorar isso o que você precisa fazer pra melhorar isso não olha é Saturno eu te estou prejudicando cara você tem que fazer alguma coisa a pessoa fica obcecada com aquilo é pra encontrar um astrólogo maluco que vai fazer vai entregar pra ela uma oração pro anjo de Saturno umas velas pra ela atender pro Saturno e umas coisas pra ela fazer no dia de Saturno pra melhorar isso é um pulo realmente realmente porque assim na teoria esse serviço de descrição psicológica que um astrólogo como você faz na teoria e na prática na verdade é a mesma coisa que um psicólogo qualquer poderia fazer também com uma determinada experiência clínica só que as pessoas tendem a encarar a astrologia como você falou como um negócio sobrenatural e místico não sei o que e aí vem a tal da da astrolatria inclusive de que fala o Olavo realmente parece ser muito tentador porque talvez pelo fato de serem símbolos tão tão imagéticos e tão com um poder estético tão encantador a pessoa acaba ficando fascinada na coisa e passa a idolatrar aquilo de alguma forma o que não fazem com os mitos e as explicações psicanalíticas por exemplo com todos os problemas de análise pelo menos esse problema ela não tem é verdade porque o psicanalista fala pra você dos seus problemas você tá, tudo bem o ser humano consegue dar um jeito de se prejudicar o tempo todo mas é muito difícil pegar a explicação dele não, legal isso aqui é a culpa das coisas não vamos lá esses são os seus problemas a gente vai tentar resolver enfim agora falando um pouco mais de astrologia horária a gente falou bastante disso também eu sempre penso muito a respeito desse assunto você entrou mais cedo na questão do livre-arbítrio como é que é Fabrício? a gente a gente tava batendo um papo mais cedo você tinha você tinha formulado uma objeção muito interessante na questão do do livre-arbítrio e da relação dele com a horária Fabrício eu acho que ia esquecer um momento Bruno, você pode repetir essa pergunta ah sim ah, da relação entre a horária e o livre-arbítrio ah, inclusive a gente tá falando horário, horário, horária a gente nem definiu em qualquer momento agora já fudeu mesmo agora já tá lá pro final do podcast o cara que não faz a mínima ideia do que seja horária já vazou se você quiser aproveitar pra falar brevemente o que é horária Fabrício e formular a objeção que você tinha formulado a respeito da relação entre a horária e o livre-arbítrio o Marcos seria interessante se ele falasse a respeito disso ah, sim eu acho que eu sei qual pergunta você tá falando a pergunta se a horária contradiz a definição de livre-arbítrio vamos dizer teológico que a gente conhece no cristianismo é uma inquietação que eu tive logo quando eu comecei a estudar astrologia eu passei as duas, três primeiras semanas pensando nisso como é possível como é possível explicar essa coincidência isso foi a primeira pergunta que o Marcos respondeu eu queria inclusive voltar um pouco a ela eu queria saber do Marcos antes dessa pergunta que você me pediu pra fazer Bruno se ele acha que é viável fundamentalmente encontrar uma explicação filosófica metafísica como quer que seja pra essa coincidência que é a astrologia horária e é natal também mas a horária é uma coincidência mais espantosa vamos dizer assim é possível encontrar alguma explicação alguma linguagem que nos traga alguma novidade a respeito do mecanismo por trás disso o mecanismo natural que tá por trás dessa coincidência vamos dizer assim se é que vocês entendem eu ia falar alguma coisa nesse sentido mas eu acabei deixando passar como eu falei eu acho que não tem não faz sentido pelo menos na minha cabeça ter uma resposta física a isso uma resposta científica no sentido moderno mas eu acho que sim que investigar isso filosoficamente talvez ilumine melhor esse aspecto porque o que eu falei acho que todos os ouvintes perceberam não é uma explicação é um rascunho uma tentativa de tentar situar o problema onde é que ele tá tem muita coisa aí que falta na explicação o negócio parece funcionar e parece funcionar desse jeito o único modo que eu acho que faz sentido funcionar é através desse raciocínio simbólico de você pegar a natureza essencial de um símbolo associar ele a alguma coisa na terra e tentar pelo modo como ele se desenrola no céu você tentar descrever como ele se desenrola na terra mas tem muita coisa pra ver aí eu acho eu não sei se eu consigo avançar um centímetro nisso pra ser sincero eu acho que não é o meu papel mas eu acho que alguém pode fazer isso alguma vez como o Fabrício não explicou eu vou falar bem rápido 30 segundos pra pessoa que não sabe o que é horário e não foi embora ainda basicamente é a astrologia das perguntas a astrologia que responde uma determinada pergunta feita a um astrólogo com base no mapa da pergunta por um lado ela parece mais estranha e também parece violar de forma mais franca a proibição do catecismo porque tudo bem se pode perguntar algo sobre o presente ou sobre o passado não seria predição se você pergunta onde está a minha carteira ou se o que eu tenho no fígado é grave ou não você não está prevendo nada você está analisando um contexto presente ou passado mas é claro que você pode expandir isso o cara vai perguntar olha vou conseguir esse emprego ou sei lá meu gato vai voltar pra casa alguma coisa assim você está falando do futuro mas por outro lado ela é por ela ser mais simples é mais difícil de você duvidar que a astrologia funciona depois de ter estudado horário qualquer que seja a explicação que você dê pra astrologia esse troço parece funcionar ah é perfeito não você sempre erra você nunca alguém estourou alguma coisa aqui perto desculpem não sei se chegou na gravitação mas deu um não nem deu pra ouvir mas você vê o negócio funcionando muito mais do que não funcionando os mapas descrevendo a situação muito mais do que não descrevendo eu não sei se vocês vão refazer a pergunta sobre o livre-arbítrio mas eu acho que como eu falei mais cedo eu acho que a horária não tem como prever livre-arbítrio não tem como decidir o que a pessoa vai fazer inclusive eu tenho um caso desse eu tenho um aluno que participava de um grupo de não é um grupo de oração exatamente é um grupo de estudos o aluno é católico o grupo é católico e o pessoal sabia que ele estudava horário só que um dos membros do grupo não gosta de astrologia ele fez esse aluno fez um mapa sobre quando eles se reuniriam de novo e o mapa dava pra um dia tal e ele contou pra esse sujeito o sujeito não foi pro mapa dar errado e ele falou não tava tudo certo cara ele não foi de propósito e é um exemplo muito bom da relação entre o comportamento natural que você consegue prever com a astrologia e o livre-arbítrio tudo se desenrolava pra aquilo até que alguém usou o próprio o livre-arbítrio falou não então o problema é que na prática as coisas são um pouco diferentes da teoria em tese dizer que a astrologia não prevê não pode prever o livre-arbítrio por definição significaria que perguntas sobre relacionamento seriam as que você mais erra mas na prática são as que você menos erra é uma verdade triste sobre o ser humano mas é uma verdade difícil de escapar a gente não usa muito o livre-arbítrio em assuntos do coração a gente tem de agir conforme a própria natureza às vezes você vê isso acontecendo você descreve a situação e você vê uma pessoa agindo conforme você está descrevendo mas é mais raro do que em outras áreas normalmente você vê a pessoa muito afim da outra ela vai fazer exatamente o que uma pessoa muito afim da outra faria ou você vê uma pessoa que detesta a outra ela vai fazer exatamente o que uma pessoa que detesta a outra faria mas desculpa eu não sei se era exatamente essa pergunta se vocês quiserem seja fácil é não não está muito boa na verdade até eu gostaria de dizer que a gente estava preparado para fazer umas perguntas difíceis para caramba e agora será que o Marcos vai responder a gente vai sacanear o Marcos e aí as tuas as tuas respostas todas foram muito melhores do que as que a gente estava esperando então nem sobrou tanta dúvida se a gente pensou que a gente ia conseguir sei lá respostas menos plausíveis está entendendo olha eu tenho o Marcos foi uma dúvida bem vã que veio na minha cabeça mas qual que é o tipo de pergunta que você mais recebe dos teus clientes sei lá tem alguma bem bizarra que você pode contar para a gente olha eu sou péssimo com essas coisas porque eu acabo esquecendo normalmente quando me perguntam isso assim que desliga eu lembro de um monte mas apesar de a mais comum eu acho que a mais comum ainda é relacionamento a segunda mais comum é saúde teve uma época que a segunda mais comum era sobre emprego hoje em dia acho que a segunda mais comum é problema de saúde eu acho que é um problema da nossa de como nós estamos enquanto sociedade enquanto povo hoje em dia que não estou falando mal de médico eu tenho inclusive vários tem alunos e tem amigos e tem parentes que são médicos mas medicina é cara é complicado o sistema puro Brasil é complicado e a gente tem a tendência a correr atrás de problemas médicos e médicos só no último caso então apesar de eu não ser médico não substituir um médico e eu não conseguir resolver problemas que o médico resolveria às vezes na astrologia você dá caminhos para pessoas que facilitam a vida dela olha o problema de fundo é mais ou menos isso aqui se você deixar de fazer esse hábito ruim você trocar um pouco a dieta e você fizer isso isso e isso esses problemas vão melhorar vão facilitar a sua vida e o médico que vai te tratar isso é o máximo que eu consigo fazer mas isso ficou um pouco mais comum eu acho que é mais e também eu acho que é mais barato a pessoa economiza um pouco de dinheiro dependendo do caso em terceiro lugar eu acho que viria emprego mas eu recebi muita coisa eu recebi perguntas sobre deixa eu ver se eu lembro alguma coisa aqui bom sequestro se alguém foi sequestrado cara sobre traição é muito comum é é acho que traição você já está englobando no caso de relacionamento ou não você não estava pensando é muito comum mas é razoavelmente comum tanto se a pessoa está sendo traída e eu já recebi o contrário a pessoa está traindo a outra quer saber se tem normalmente quando a pessoa é o traidor tem dois tipos de perguntas uma vai descobrir e outra se eu largar a minha mulher ou meu marido e a outra pessoa vai ficar comigo eu queria fazer um parênteses a gente está falando de cristianismo de religião mas o Marcos pega esse tipo de pergunta eu não sou o padre da pessoa eu não pegaria a pergunta eu quero assaltar a farmácia será que eu vou conseguir roubar a farmácia sem ser pego ou será que eu vou ter que matar o segurança para conseguir assaltar a farmácia eu não pegaria esse tipo de pergunta mas a pessoa está querendo saber sobre o relacionamento eu vou dar informação para ela que pode ajudar ela viver melhor e até espiritualmente melhorar essa arrepender dos pecados eu estou dando uma situação eu estou dando uma análise objetiva da situação que ela vive de forma subjetiva e não vê direito mas eu não não sou confessor do cliente eu sou o astrólogo claro eu não não dependo da pessoa ser pura ou santa para eu aceitar a pergunta dela tem coisas que eu não faria tem perguntas a pessoa pergunta olha eu devo fazer um aborto eu não responderia quer dizer eu responderia não mas não precisa abrir o mapa e nunca fizeram essa pergunta diz aí diga aí essa é uma pergunta o que você não responderia a gente até estava planejando caso desse tempo para perguntar isso que tipo de pergunta você não responde exceto essas que são obviamente criminosas como assaltar a farmácia alguma pergunta mais inofensiva ou aparentemente inofensiva mas que você se recusaria a responder mesmo assim porque você acha sei lá depois só deixa eu lembrar eu vou falando enquanto eu lembro de alguma coisa mais de algum tipo de pergunta mais mais esquisita para mencionar que eu não responderia além de crimes de forma geral coisas que possam pôr outras pessoas em risco grave fofoca e e um tipo de pergunta que eu nunca respondo mas não não é que eu recuse o cliente normalmente ele volta quando tem uma pergunta real e faz outra é quando a pessoa não quer uma informação ela quer que você reforce ela a decisão que ela quer tomar por exemplo a pessoa chega para mim e pergunta olha meu marido está muito bravo comigo ou minha mulher está muito brava comigo você acha que ele vai se separar de mim é uma pergunta perfeitamente respondível de novo o livre-arbítrio a pessoa pode ter toda a vontade do mundo de se separar e não se separar ou o contrário mas é uma pergunta em tese totalmente respondida desculpa os cachorros tem um pessoal passando aqui na frente tranquilo estão vizinhos passando elas estão desesperadas cachorro não reconhece vizinho tem esse problema por isso que eu gosto mais de gato eu tenho um gato agora não tenho a vontade mas eu fui voto vencido não é que eu não goste de gato não porque eu acho que não cabia mais um bicho aqui em casa mas eu fui voto vencido mas ele fica dentro de casa quando ele sai a gente pega ele de volta eu tenho a impressão desculpa pode falar não pode falar depois eu volto o que eu tô falando eu ia dizer que eu tenho eu tenho a impressão de que algumas pessoas da minha família como particularmente a minha mãe não tem esse mesmo senso de limitação de não poder ter mais bicho não tem esse negócio a gente já teve hoje eu não moro com a minha mãe mais mas teve uma época em que a gente tinha três cachorros uma maritaca um coelho um aquário de peixes e mais alguma coisa que eu não tô lembrando sei lá um hamster alguma porra assim tá ligado? eu já tive hamster também mas agora eu acho que ia ser complicado porque o gato fica dentro de casa o hamster ficaria na gaiola dentro de casa ele ficou o dia inteiro impedindo o gato de comer o hamster ele não ia fazer outra coisa mas enfim além de perguntas que possam prejudicar alguém de uma forma óbvia eu não vou perguntar a pessoa se a pessoa vê lá qual é o melhor horário pra eu matar o meu vizinho ou eu quero roubar a farmácia eu vou conseguir salvar ou alguma coisa assim eu vou conseguir roubar sem ser pego ou alguma coisa assim quando a pessoa a pergunta é desculpa agora que eu me lembrei que eu já dei metade do exemplo se a pessoa pergunta olha será que meu marido vai se separar de mim é uma pergunta completamente respondível mas às vezes a pessoa chega pra você e pergunta eu vou me separar de fulano aí você pergunta sobre a situação tá a pessoa ameaçou se separar de você não não é uma pergunta a pessoa não quer informação ela sabe a situação perfeitamente ela sabe tudo que tá acontecendo ela quer se separar mas ela quer que alguém diga pra ela não, isso é o certo isso eu não posso fazer ou isso é o destino sim a pessoa quer que eu diga não, o seu destino é se separar ou não você tem que separar é isso aí mesmo não eu posso quando a pessoa não modifica a pergunta o que eu digo olha eu posso te dar a situação dizer o que você sente o que ele sente se tem alguém na vida dele ou se você se você tá de olho em alguém se a pessoa gosta de você ou não isso eu posso fazer mas eu não posso dizer pra você qual vai ser a sua decisão porque primeiro que você não tomou a decisão ainda e depois que eu a astrologia não tem como dizer pra você o que você deve decidir você tem que decidir você quer separar ou não algumas pessoas vão embora outras voltam não, na verdade quando a pessoa realmente na pergunta é assim não, na verdade eu não gosto mais dele mas tem um problema ou dela ou tem um problema dos bens ou dos filhos e eu não sei se vai dar certo eu não sei se isso eu não sei se aquilo ou eu tô apaixonado por uma mulher ou por um cara e eu não sei se a pessoa gosta de mim aí você vê um problema de verdade na vida da pessoa que realmente tem algo que ela não sabe e gostaria de saber e você pode ajudá-la dando essa informação mas você não pode como a gente falou do livre-arbítrio antes não, eu não posso fingir que eu posso dominar o livre-arbítrio dela não você vai se separar sim você vai tomar essa decisão em um mês isso não existe mas é um negócio que às vezes acontece deixa eu ver mais coisas que eu não responderia parece que mexeu com isso um tempo de astrologia inclusive pra fins ilegais foi o próprio Bruno Tolentino não tem aquela história dele de usar astrologia pra traficar droga e tudo mais pois é eu queria ler aquela biografia dele feita pelo acho que é o ex-namorado né é também não lia mas pelo que eu vejo dele é muito difícil separar o que é verdade e o que é invenção literária do que ele conta do que ele fez é muito difícil mas assim impossível não é como eu falei é uma técnica você pode usar errado as pessoas acham não astrologia só funciona se você usar para o bem para a evolução das pessoas não cara medicina só funciona se você usar para o bem não você pode matar uma pessoa não pode de propósito o médico não gosta de você pode na cirurgia cortar uma veia então você pode descobrir alguma coisa e fazer mal é claro que que Deus abençoa o que você faz correto e amaldiçoa o que você faz de errado mas ele não está guiando os seus passos o tempo todo em nenhuma atividade não faz sentido ele está forçando a sua mão para fazer o bem só em astrologia você pode fazer o mal eu acho que você não deve fazer o mal deixa eu ver se eu lembro agora de cabeça outra coisa que eu não faria qualquer forma de pergunta que seja sobre terceiros que não envolvam a pessoa por exemplo se a pessoa pergunta meu marido é gay no fundo o que a pessoa está perguntando é meu marido está me traindo porque não existe nenhuma situação chegue para a cliente e fala não, não, não ele está tendo uma amante mas amante é mulher e ela chega muito obrigada agora eu estou tranquila não a preocupação dela é se ele tem um amante deve estar desconfiada de um determinado amante homem e não de um determinado amante mulher mas a pergunta normalmente é essa então vou se interjetar aqui só para citar o caso que especificamente assim aqui eu conheço um casal que acabou se separando justamente que a mulher quer dizer justamente porque o o homem acabou se revelando se não gay mas ao menos assexual de certa forma ele não simplesmente não era homem vamos dizer assim que gosta de mulher tipo hétero pleno e esse foi o motivo da separação então nesse caso essa mulher seria justificado ela fazer essa pergunta será que ele é gay porque ele não não gosta muito de mulher não gosta muito de mim não era muito afetuoso nem nada não vou entrar nos detalhes mas enfim mas eu não sei se é uma pergunta que dê para eu acho que tecnicamente até é respondível mas eu acho que é mais frutuoso para ela se ela fizer essa pergunta ele tem interesse em mim você percebe que é um pouco diferente sim uma fala sobre as preferências sexuais dele eu não estou dizendo que sejam impossíveis detectar eu não vou entrar nesse nesse nessa discussão eu vou dizer não vou demonstrar mas eu acho que é difícil de você detectar isso no mapa natal mas no mapa horário que é uma situação mais fechadinha talvez seja possível ou talvez não não interessa agora mas de qualquer forma está falando das preferências dele e eu acho que o importante para ela é a relação dele com ela eu acho muito mais fácil você analisar o mapa e vai dar muito mais resultado para ela cara olha independente se ele gosta de homem ou de mulher ele não gosta de você porque aí ela toma uma decisão vou carregar essa cruz para o resto da vida ou vou pedir anulação entender uma informação com qual ela consiga trabalhar você falar ele gosta de mulher e de homem mesmo não disse nada que ajude ela a tomar uma decisão porque vai continuar a dúvida ele gosta de mulher e de homem mas será que ele gosta de mim o suficiente para não procurar outras mulheres e homens será que ele não gosta de mim e na primeira oportunidade ele vai sair com a primeira pessoa de qualquer sexo que aparecer na minha frente na frente dele entende? sim, perfeito mas agora peraí que eu falhei o que eu estava falando ah sim se a mulher pergunta desta forma se o marido é gay eu acho que não é exatamente isso que ela quer dizer mas é uma coisa respondível pelo menos eu não recusaria o cliente mas se a pessoa pergunta meu vizinho parece gay será que ele é? eu não responderia a menos que seja eu queria casar com aquele vizinho eu quero saber se ele gosta de mim ou não ou se ele gosta de outro vizinho ah tudo bem mas assim só para saber ou se ele gosta do meu irmão exatamente ele vem demais aqui em casa ele está interessado em casar comigo ou de sair com meu irmão tudo bem a pergunta é respondível mas o vizinho aqui não, não vou responder eu estou usando o exemplo de homossexualidade mas pode ser qualquer coisa sei lá olha, meu vizinho eu vejo sempre ele chegando três horas da manhã em casa ele sai do trabalho eu sei porque eu já conversei com a família dele ele sai do trabalho às onze será que ele está indo sei lá para o puteiro será que ele usa drogas e fica na noite usando cheirando cocaína até as três horas da manhã não responderia porque é fofoca você está querendo saber de alguma coisa de outra pessoa não vai ajudar a pessoa a nada ah, mas tecnicamente eu não sei eu nunca nem pensei sobre isso eu acho até que se você usar se você pensar na parte mais mecânica da coisa deve ser mas não não responderia eu não sou obrigado a responder qualquer pessoa porque a pessoa pode fazer qualquer pergunta ah, cara eu lembrei de uma de uma pergunta aqui vocês perguntaram perguntas exóticas que não é minha mas é do John Frolley do meu professor uma das primeiras perguntas dele é a pessoa a mulher arranjou um ovo de galinha não sei se a galinha morreu alguma coisa assim e ela botou o ovo no sutiã pra ver se ia chocar e a pergunta era será que esse ovo vai chocar meu Deus que doideira é assim ele cobrava ele cobrava muito menos no começo da carreira então eu acho que hoje em dia ele não pegaria uma pergunta dessa porque ele é meio caro a pessoa não perguntaria pra ele mas é um bom título ah, deixa eu ver se tem ah, eu já recebi uma pergunta sobre enchente sobre imóveis de forma geral se o imóvel é bom se é ruim caramba você você faz Marcos aquele tipo de não sei qual é o nome técnico disso de comparação de mapas pra pra detectar uma possível compatibilidade entre duas pessoas não só homens e mulheres ou entre dois sei lá parceiros que vão fundar uma empresa juntos ou coisa desse tipo o nome é sinastria ah sim eu não gosto de fazer eu já fiz mas eu não gosto de fazer e eu normalmente não faço pra casal por quê? porque 90% das pessoas que pedem isso é assim estão no começo do relacionamento estão apaixonados e querem ouvir o astrólogo falar duas horas sobre o relacionamento deles é legal e aí você vai procurar pontos de de contato no mapa assim coisas que eles têm em comum pra falar e eles já sabem disso porque se eles não tivessem nada em comum eles não eram casal por um lado dinheiro fácil eu tenho essa mania eu gosto muito de dinheiro mas eu gosto de sentir que eu estou recebendo dinheiro pra fazer algo que seja importante que faça alguma coisa pela pessoa mas isso é normalmente inútil não é que a técnica seja inútil mas é usado só pra massagem do ego é como se fosse um jeito um pouco mais refinado do que simplesmente dar flores e bombons e ver um filme junto sinastria pra casal normalmente funciona no contrário porque as coisas que a gente tem em comum com a pessoa quando a gente tem um relacionamento a gente descobre muito rápido mas as coisas os problemas vão aparecendo aos poucos e as vezes você começa a ter problema no relacionamento e não sabe a origem deles você só começa a se sentir irritado começa a brigar à toa então quando o casal está com um problema a sinastria pode funcionar melhor olha o problema está aqui está nesse nível ou está nisso aqui tá não quer dizer que eu consiga resolver todos os problemas sempre mas aqui eu acho que eu consigo ajudar mais pode acontecer olhar o mapa olha não sei mas normalmente você acha olha tem esse problema aqui o problema está nesse nível vocês parecem tão irritados em todos mas não é porque você você é é mais preguiçoso dos dois ele é ele é mais ativo dos dois e aí um acha que assim um vê o outro de forma diferente enfim estou tentando dar um exemplo hipotético não está saindo muito bom mas você começa a a a ver justamente as arestas os problemas e tentar explicar os problemas de forma objetiva que quase nunca acontece da pessoa vir para você perguntar isso porque normalmente quando começa a dar errado ou a pessoa faz um horário vamos separar ou não ou a pessoa vai me largar ou não vai voltar para mim ou não ou lá você separa e vão ver a vida entendi infelizmente saiu um pouco de moda isso de vamos salvar o relacionamento justamente jogam fora depois parece ser um instrumento bem interessante né para quem não seja esse para quem não esteja nesse 880 né ou separa logo de uma vez ou então no mínimo vai perguntar sobre o divórcio e tal para quem como você falou ainda faz parte das antigas né e tem um casamento e não quer que o casamento se dissolva de jeito nenhum que é salvar um relacionamento que que a pessoa ainda tem uma determinada de esperança essa questão como é que chama sinistria sinistria esse parece ser um mecanismo bem interessante né eu acho que ele é muito mais útil nesse nessa nessa nesse caso só que ele é muito mais raro ele é útil no começo de uma relação como eu não lembro agora quem falou desculpa mas quando a relação é comercial porque uma relação comercial quando você vai pegar um parceiro um sócio para alguma coisa você não conhece o cara como você conhece o namorado a namorada o marido a mulher o noivo a noiva então tem coisas boas dele que você não conhece tem coisas boas suas que ele não conhece aí vale a pena porque não é só passar a mão na cabeça olha que parceria legal não olha as vantagens de vocês dois juntos são isso aqui isso aqui isso aqui as desvantagens são essa essa e essa então no começo de uma relação comercial sinistria é útil no começo de um relacionamento eu não vejo muita utilidade porque as coisas boas do relacionamento vocês já sabem porque senão você não gostaria da pessoa eu não consigo pensar no relacionamento assim não cara eu detesto essa mulher eu não consigo ver ela mas eu vou sair com ela amanhã odiei sair com ela mas acho que eu vou chamar ela para namorar comigo não é assim o normal é você gostar da pessoa claro agora uma curiosidade muito muito a parte assim o que é que você acha do João Bidu eu conheço quase nada dele eu sei dele mas por meme assim eu não sei se é uma coisa muito séria é pois é eu também não eu também não parece ser sério mas eu não sei dizer ah você tem algum trabalho do João Bidu que você tenha lido ou algum artigo que você tenha lido você possa dar uma opinião opinião sobre ele não não tenho nenhuma é o pergunto porque quando eu comecei a estudar um pouco de astrologia e tal mais de uma pessoa chegou para mim e falou ah então agora quer dizer que você vai virar um novo João Bidu e tal e aí eu fui fui procurar fui ver quem era o cara mas também nunca fiz nenhuma pesquisa mais mais profunda imaginei que talvez você conhecesse o cara pelo fato de ser um como é que eu posso dizer um cara da mesma profissão que atua mas eu também não faço a mínima ideia só que parece como você falou uma coisa não muito séria parece um ele parece ser aquele típico astrólogo de horóscopo de jornal essa é a impressão que eu tive e tem tem um mercado muito grande para isso porque entretenimento é quase como se fosse uma você transformar um pedacinho da sua vida num seriado da Netflix tem os riscos isso é que é a parte ruim porque não é astrologia séria mas os riscos inerentes à astrologia séria também estão ali mas se você encara como entretenimento só como diversão tudo bem e tem muita gente que encara isso tem gente que lê o horóscopo do jornal quer dizer hoje em dia ninguém mais lê jornal mas lê o horóscopo não sei no site qualquer e não leva aquilo a sério é lê para se divertir tá bom tudo bem conheço uma boa quantidade de pessoas que faz isso mesmo enfim agora no final a gente queria depois de todo esse bate-papo a gente queria pedir uma sugestão para você que a gente vai tentar fazer isso com todos os próximos convidados uma coisa mais contraída uma sugestão não três sugestões uma de uma música de um livro e de um filme que você recomende para quem para a gente para quem está nos ouvindo também bom o problema é que eu posso dar uma música um filme e um música filme e um livro isso até mais de um mas eu acho que eu não consigo fazer isso sobre astrologia agora então provavelmente os ouvintes vão ficar decepcionados não precisa ser pode ser uma coisa assim que você na qual você esteja viajando no momento assim que você goste muito e tal não precisa ter nada a ver com astrologia coisas que eu estou relendo a gente acabou não falando sobre ele mas um negócio que eu estava relendo eu recomendo a todo mundo quem se interessa por astrologia quem não se interessa por astrologia quem se interessa por esoterismo por René Guénon por um monte de coisas assuntos diferentes é o Saber e o Enigma do Olavo então eu recomendo bastante esse livro e eu recomendo que de forma geral façam com a obra do Olavo de Carvalho o que ele gostaria que fizessem que não é transformar em torcida de futebol usar esse livro ou qualquer outro como porrete nas pessoas se eles não gostam ou rejeitar tudo leiam tentem entender anotem maturem vão procurar bibliografia sobre eu estou fazendo isso eu li a primeira vez só li mesmo e depois eu comecei a ler e anotar tá mas o que ele quer dizer com isso tá essa referência aqui onde é que vai assim é o que a gente tem agora né a gente não tem mais ele para escrever mais nada mas tem todo esse material dos áudios do Coff e dos livros publicados ainda deve ter alguma coisa para publicar acho que o o Thomas Perrone falou isso em alguma alguma coisa no Instagram eu não tenho certeza mas acho que tem algumas coisas inéditas ainda eu fiquei sabendo que acho que durante esse ano ainda vão sair uns três volumes dele algo desse tipo então eu acho que a minha recomendação seria um saber enigma se eu pudesse roubar e dar dois livros acho que é a segunda recomendação e uma coisa que eu estou lendo que eu estou relendo é a Divina Comédia mas eu não preciso explicar porque eu leio a Divina Comédia só leiam pega o livro abre e começa a ler não vou explicar porque não é muito bom é divertido vale a pena ler você pode dizer nas reuniões sociais pega bem não é mais assim mas já foi já pegou bem alguma vez no mundo está lendo Divina Comédia mas eu recomendo esses livros quebram a Divina Comédia Don Quixote quase tudo do Dostoyevsky traduzido por alguém decente quebram um pouco aquela a hora de impossibilidade de inacessibilidade dos clássicos a Divina Comédia não tem nada inacessível ela inclusive é um pouco mais complicada de ler em português do que em italiano ele não chega a ser mais simples e eu não falo nada de italiano eu simplesmente abri o livro meio na cara dura e comecei a ler aquela tradução tradução de Xavier Pinheiro não é ruim mas pra encaixar ele faz umas coisas muito muito circulares e complicadas você olha pro italiano caramba eu estou entendendo isso aqui e a ordem é sujeito verbo objeto sujeito verbo objeto sujeito verbo objeto é simples de ler mas enfim pra terminar senão eu falo demais e vocês vão estourar o tempo um livro eu falei dois um filme agora vocês me pegaram de calça curta não lembro nenhum filme recente que eu tenha assistido pra não dizer que eu não vou não vou recomendar nenhum ou ele vai abrir de novo vaga pro curso porque a ideia não era abrir mas as pessoas enchem o saco dele aí ele pergunta pra Stephanie aí a Stephanie concorda e eles abrem mais descrição pro curso mas a aula tá lá gravada muito boa e o curso todo de modo geral muito bom a análise do Marcos foi muito boa eu acho que a análise que o Davi faz de todos os filmes é interessantíssima você não precisa assistir a minha aula não faça um curso todo tudo vale a pena ali rapaz eu tô pensando em música pra terminar o podcast música pop ou música clássica tanto faz pode ser um compositor uma sinfonia qualquer coisa ah então vamos fingir que eu sou fino em vez de falar de música pop Sibelius eu acho aquela sinfonia que o pessoal pôs no no filme do Olavo no Jardim das Aflições maravilhosa ou são Sibelius como é que é? é Sibelius que se fala eu sou meio idiota pra falar é Sibelius eu acho que é também o cara era finlandês sei lá né como é que se fala o nome dele na Finlândia e eu mesmo pensava que o antes de ter assistido aquele filme do Olavo pensava que o Sibelius fosse um compositor um pouco exótico e tal mas aí um dia bom primeiro eu fiquei sabendo que é um dos compositores preferidos do Olavo aí um dia eu tava conversando com o Josias Teófilo e ele falou que era um dos compositores preferidos dele aí eu falei ah e o Bruno eu sei que o Bruno gostava muito de música também você sabe qual era o compositor preferido do Bruno Tolentino e aí ele disse que era Sibelius também ah olha olha só sem querer eu dei uma recomendação com três assinaturas pois é e vocês querem fazer mais alguma consideração final Fabrício Gabi é uma honra muito grande receber o professor aqui as respostas foram excelentes né claro e é isso aí tô muito contente pela oportunidade a honra e o prazer são meus obrigado também muito prazer eu gostei muito assim eu acho que eu gostei mais desse o lojero que eu gostaria de ter gostado pra falar essa foi muito boa então assim eu vou terminar o seu livro e gostei bastante muito obrigada pela sua disponibilidade e foi uma honra muito obrigado e eu também agradeço Marcos foi muito bom ter você aqui estreando esse podcast com a gente espero que o pessoal goste também a gente vai ter muitos outros pela frente ainda obrigado obrigado pela oportunidade obrigado pela conversa com vocês três e obrigado pela audiência porque isso está sendo gravado mas tenho certeza que a audiência vai ser boa desejo sucesso nessa nova empreitada de vocês que tem muitos e muitos com muita gente boa valeu valeu Marcos faz uma horária pra gente pra descobrir esse podcast vai dar certo vai dar depois eu analiso mas eu já digo a resposta antes de abrir vai dar beleza Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.